Seja muito bem-vindos meus compatriotas e sobreviventes, vem cá, eu quero saber quem aí do outro lado da tela tá sufocado e quer respirar, nem que seja só um pouquinho fora da bolha, eu sou André Marinho e você, quem é, deixa aqui nos comentários ao longo da nossa entrevista depois quando você estiver nos assistindo, a sua visão de mundo, a sua expectativa em relação ao nosso programa de hoje, o papo promete muito e desde logo, né, eu convido vocês, é claro, se inscreverem no nosso canal, a clicar no nosso sininho para receber as nossas notificações aqui do Flow News, cada vez mais se consolidando como alternativa em fazer e trazer notícias do jeito Flow, claro que também compartilhar com quem você gosta e principalmente compartilhar com quem você não gosta e claro, participar aqui comigo, use e abuse do direito de se comentar, na verdade comentar, de se comunicar aqui com a gente, né, porque sem dúvida alguma a sua opinião vale tanto quanto a minha e vale tanto quanto a do meu convidado que é oficial da Reserva da Marinha do Brasil, ele que é especialista em tecnologia aeronáutica, consultor experiente e também graduado em administração de empresas, esse meu convidado é uma das vozes mais sérias quando se trata de geopolítica, estratégia militar, soberania e segurança nacional, mas sobretudo, pra mim, ele é um eterno soldado do Brasil, é assim que ele se descreve também, então, seja muito bem-vindo, Robinson Farinazo, prazerzão poder receber você aqui no Fora da Bolha. Obrigado pelas palavras gentis, André, e sobretudo, parabéns pela gravata, tá? Vamos embora. Porque tá nas cores do Brasil, acho que todo mundo devia prestigiar isso. Eu acho que... Acho muito importante. Eu acho que é o mínimo, né, cada um com o seu grau de envolvimento com o nosso país, né? A gente não pode ter vergonha de ser brasileiro, não, isso aqui é o melhor país do mundo, é um país abençoado, a gente tem tudo o que a gente precisa aqui, tem que ter orgulho de ser brasileiro. Isso eu tenho, isso eu tenho certeza que muitos aqui tem também, outros ficam talvez um pouco mais desiludidos aí com essa sucessão de ciclos de esperança que acabam em desilusão sempre, mas acho que a gente tem que ter esse grau de devoção, sabendo que se não for a gente vai ser quem e se não for agora, quando, né? Pra gente tentar ser a mudança que a gente quer ver no nosso país. Então, na medida do possível, a gente vai tentando colaborar nesse ideal, mas antes da gente começar hoje, pessoal, pedir aqui uma exceção importante, né? Porque com certeza você tá vendo muitas notícias por aí da maior tragédia natural que já houve no Rio Grande do Sul, são milhares de desabrigados nessa altura do campeonato e muitos infelizmente perderam as suas vidas. E claro que sabendo disso e querendo fazer algo pra ajudar, a gente entrou aqui no Flow News em contato com o Razões para Acreditar e a VOA, V-O-A-A, pois eles estão com uma vaquinha emergencial pra ajudar as vítimas nesse momento tão difícil, tão amargurado, que qualquer mão amiga sendo estendida pode ajudar muito e fazer a diferença. Então, pra doar é muito fácil, é só acessar a página da VOA, V-O-A-A, digitando V-O-A-A.M-E-M-E e selecionar a campanha emergencial para o Rio Grande do Sul. Olha, e desde já deixar claro aqui que não tem nenhum valor mínimo pra você se basear e você pode pagar através do Pix, do cartão, como boleto também, ou o próprio Paypal. O QR Code vai estar aparecendo na nossa tela aqui e o link pra vocês acessarem e colaborarem como vocês puderem vai estar disponível na descrição da nossa live do Fora da Bolha de Hoje aqui no Flow News. Beleza? Acho importante a gente fazer essa corrente de fé e qualquer contribuição certamente vai tentar ajudar a atenuar um pouco dessa tragédia que acometeu os nossos irmãos no Sul. E é assim que a gente vai adiante aqui no Fora da Bolha de Hoje com o Robinson Farinazo, que logo de cara você fez essa menção aqui às cores. Eu, cada vez mais, sinto que eu me subscrevo ao ideário nacionalista brasileiro, mas eu ainda estou querendo ouvir de certas pessoas em que bases, em que bases, melhor dizendo, quais são as premissas, os pressupostos que influenciam esse ideário nacionalista brasileiro no século XXI. Tem uma frase que é um pouco bem ácida, no caso, do escritor inglês Samuel Johnson, frase famosa onde ele diz que o patriotismo é o último refúgio do canalha. Mas ele não especificou que canalha seria esse, né? E, como bom frasista, ele não se preocupou em dar exatamente o contexto, mas tentando... E aqui sou eu dizendo, tá, comandante? O patriotismo é um valor muito importante. Eu acho que tem um inegável senso de pertencimento num lugar onde você finca raízes, onde toda a sua família vem, onde você vive, onde você conquista os seus melhores momentos, onde você cria a sua família e, eventualmente, bate as botas e morre também, né? E deixa o seu legado no que você viveu aqui. Mas isso, na minha opinião, nunca pode se confundir com um nacionalismo tacanho, xenófobo, que, no pretexto de querer amar o próprio país, tenta odiar o dos outros, né? E ali não há fã de querer louvar também o que há de ser pior no nosso país para tentar, de alguma forma, se ater a essa visão nacionalista. Mas esse senso de devoção eu subscrevo 100%, mas eu queria ouvir qual é a tua definição do nacionalismo brasileiro nos dias de hoje e como você acha que mais e mais pessoas poderiam aderir a esse movimento. Bom, André, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar por essa iniciativa de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Me solidarizo, pessoal, vamos ajudar, porque tem gente que perdeu tudo nessa enchente aí. Muito triste, eu já tive amigos que passaram por enchente, a gente sabe a tragédia que é na vida das pessoas. Você falou essa frase aí do patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Como todas as frases, elas sempre têm várias interpretações, né? O pessoal usa por um lado ou por outro. Mas nós temos que olhar uma coisa, gente. Eu ainda acho que nós vamos viver no mundo. Eu não. A tua geração, talvez, ou os teus netos. Que lógico que as fronteiras talvez não contem tanto, né? Que acabem as guerras. Eu acho que isso vai acontecer, é possível. Só que até lá, até chegar esse dia maravilhoso, onde eu não estarei, eu tenho certeza que vai levar muito tempo ainda, até lá a gente tem que cuidar do que é nosso. Eu acho que isso é o que é o nacionalismo, sem ser chauvinista, sem resvalar para o fascismo, que o pessoal quer colocar a pecha de fascista em todo nacionalista e as coisas não são bem assim. Agora, eu penso da seguinte forma. Quando eu defendo que a gente tem que ter, a gente precisa ter refinarias aqui no Brasil para não depender de importação de diesel, eu estou sendo nacionalista. Quando eu defendo que os nossos minérios sejam vendidos a preço justo no mercado internacional, eu estou sendo nacionalista. Quando eu defendo uma educação onde o garoto aprenda a amar o país, aprenda a respeitar o país, porque olha só, o pessoal reclama dos políticos. Mas aí a gente vai negligenciando a educação. No dia de amanhã você vai ter políticos cada vez piores. Vai piorar cada vez mais as coisas. Porque o que acontece? Eu vejo muito... Hoje mesmo eu estava dando uma bronca no pessoal porque começou uma discussão num grupo que eu tenho que a gente estimula o estudo da geopolítica e caiu nesses assuntos rasos que tem por aí que a gente cansa de ver nas redes sociais. Falei, gente, não é por aí. Depois vocês reclamam dos políticos. O político pega carona naquilo que é popular. Quando ele vê que a população toda está falando de uma bobagem qualquer que seja, e vai do chupacravas, por exemplo, ele vai e pega e fala, isso aí está dando voto, isso está dando ibope, isso está dando like. E é aí que ele vai. Agora, se vocês buscarem temas elevados, se vocês buscarem construção do Brasil, se vocês se focarem nos temas que realmente interessam, educação, auditoria da dívida pública, nacionalização das nossas... Por exemplo, por que a gente não pode explorar petróleo na costa do Amazônia, gente? Pelo amor de Deus. Os Estados Unidos vão instalar uma base agora na Guiana. A Guiana está ficando bilionária, vai ser um novo Dubai, um Dubai da América do Sul. O petróleo que está ali é o mesmo do nosso, porque o leito marinho é o mesmo, e a gente não pode explorar. Então, é esse nacionalismo que a gente prega que vai melhorar a vida das pessoas. E uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Eu falo sempre isso para a esquerda, para a direita, para todo mundo, até porque eu não acho que o mundo se divide em esquerda e direita. Eu acho uma bobagem muito grande isso. No guarda-chuva do nacionalismo tem que caber todo mundo. No bonde do nacionalismo cabe todo mundo. Entra todo mundo, sobe todo mundo, e a gente vai construir um país melhor, pegando as melhores ideias de cada um. Eu acho que é isso que faz efetivamente funcionar. E nós tivemos nesse país grandes nacionalistas. Nós tivemos o Dom Pedro, nós tivemos Getúlio Vargas, nós tivemos o Enéas, a gente teve o presidente Geisel, que foi um dos maiores nacionalistas da história do Brasil. Nós tivemos nacionalistas maravilhosos, um pessoal da esquerda muito bom. A esquerda brasileira sempre foi nacionalista, não sei o que aconteceu agora com o identitarismo, ela mudou de lado. Mas, enfim, nós temos pessoas maravilhosas nesse país. É preciso resgatar essas ideias e tocar para frente, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Como é que você viu, durante os últimos quatro anos, o fato que, em grande parte, vários dos nossos símbolos nacionais foram, de alguma forma, cooptados pelo culto, a personalidade em torno do Bolsonaro, e acabaram se confundindo exatamente com a seita bolsonarista, e os símbolos que elas quase que se apropriaram para dizer que eram seus, né? E muitas, uma parcela grande da nossa população se viu quase que repelida de voltar a se identificar com esses símbolos. E talvez você veja até um esforço do Lula agora, na sequência, querendo, ele mesmo usando a gravata com as cores nacionais, e fazendo apelos para... Ele sempre usou essa gravata. Desde o outro mandato. É verdade, é verdade. Mas, indiscutivelmente, ficou muito associado os símbolos nacionais ao bolsonarismo como um todo. E eu fiz, enfim, uma pregação aqui constante de querer deixar claro que esses símbolos nacionais deveriam transcender qualquer picuinha político-ideológica e não se deixar ficar refém do político de ocasião que se arvora como grande nacionalista da vez. Você concorda com essa minha análise? E se sim ou se não, por quê? André, eu não vou falar da sua análise, vou falar da minha, tá? Eu penso assim. Eu vejo a coisa dessa forma. Para mim, seja quem for o presidente, eu sempre falei isso, eu, como militar, sou um homem de Estado. Independe do governo. Então, por exemplo, vamos supor, se o governo Bolsonaro, dia de amanhã, vamos supor que eu fosse o presidente Bolsonaro. O Robson, a gente precisa de um plano de defesa, um plano de suargumento da indústria de defesa. Está aqui, presidente. Se o Lula... O Robson, a gente precisa de um plano de defesa. Está aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu não sirvo o presidente A ou o presidente B. Eu sirvo o Brasil. A sociedade... Presidentes mudam. O Brasil fica. Perfeito. A única coisa que muda de um presidente... Você vai estar quatro anos mais velho. Isso que vai mudar, meu amigo. E eu não sei se a tua vida está quatro anos melhor. Esse é que é o problema. Então, agora, o que eu acho que aconteceu com os símbolos nacionais? Vamos lá. Vamos ser sinceros. Foi abandonado durante muito tempo. Não pelo Lula. Eu acho que o Lula... Essa história da gravata aí... Eu lembro que no outro mandato ele já... Acho que na foto oficial ele estava. Mas houve por uma série de ingerências e algumas delas internacionais. Porque não há interesse dessas grandes corporações, uma BlackRock, dessas fundações que vivem sacaneando o Brasil e que pregam a divisão. Não há interesse do nacionalismo, do amor ao Brasil florescer aqui. Por quê? Porque se você tem governos fracos, uma sociedade dividida e por aí, vai ser roubo o país com mais facilidade. Que é isso que se quer, André. No fim das contas, o que o cara quer? Ele quer levar o nosso bauchita barato, o nosso ouro, o nosso petróleo, o nosso gás, tudo o que tem aqui de uma forma... Agora, como é que ele vai fazer isso? Se tiver um governo fraco e uma sociedade dividida. Então, o que eu condeno? Você vê, é o que eu te falo, não vou bater nem em A, nem em B, nem elogiar, nem em A, nem em B. Mas tinha o Bolsonaro para a imprensa, nada nunca estava bom. Agora já começaram com o Lula, nada nunca está bom. Quer dizer, o que esses caras querem, na verdade? O que se quer? Você acha que o mesmo grau de contundência, na análise mesmo das ações do governo Bolsonaro, está tendo o mesmo escrutínio, o grau de escrutínio no governo Lula? Eles são igualmente perseguidos, na tua opinião? Por enquanto, não. Mas à medida que o governo Lula se aprofundar... Porque eu lembro o seguinte, né? Na derrubada da presidente Dilma, a imprensa teve uma participação muito grande. A gente não pode negligenciar isso daí. As mesmas pauladas que ela deu na Dilma, ela deu no Bolsonaro. Agora, eu acho engraçado o seguinte. Você notou que nunca tem nada de bom no Brasil na imprensa? Nunca tem, nunca tem nada de bom no Brasil na imprensa. Eu acho isso uma coisa impressionante. Você quer ver o negócio? Eu lá no Arte da Guerra, você assiste, você sabe. Eu fiz uma briga muito grande para a Sorguer a Vibraza. Enfim, foi o meu momento Dom Quixote combatendo moinhos de vento. Mas tudo bem. Sim. Dom Quixote, ele teve os momentos de felicidade dele. Claro. Agora, eu penso dessa forma. Agora, o governo Lula está com um plano de defesa. E eu vi, hoje o pessoal estava reclamando. Eu falei, gente, mas olha só o que nós pedimos por dois anos. A gente faz dois anos que eu estou pedindo isso no Arte da Guerra. Um plano de investimento na área de defesa do Brasil. Porque sem dinheiro não se faz nada. E agora tem gente malhando isso. Mas é porque a gente queria. A gente não pode agora chegar e condenar a iniciativa sem ela sequer começar. A gente tem que pensar, não, vem cá, realmente. O governo agora tem um plano de investimento. Ótimo. Então, vamos fazer o possível para esse plano de investimento ele focar o máximo possível, o máximo volume de dinheiro possível na indústria nacional. E que a gente consiga desenvolver projetos nacionais, com insumos nacionais, tecnologia nacional. E que gere empregos e receitas. Aqui é isso que interessa. Porque, André, não tenha dúvida numa coisa. Um país pode negligenciar tudo. Se tem uma coisa que a guerra da Ucrânia nos ensina... Ele não pode negligenciar a defesa. Se tem uma coisa que a guerra da Ucrânia nos ensina, é que quem negligencia a indústria de defesa acaba perdendo uma guerra. Isso aí é quase um consenso nesse sentido. Ainda mais dada a dependência que a Ucrânia tem tido da artilharia a nível global. Esse porta-aviões chinês, o primeiro porta-aviões chinês foi construído na Ucrânia. Pouca gente lembra disso. Dizem que a tecnologia de motores de foguetes da Coreia do Norte é ucraniana. Eu acho que é. Eu acho que é. Então, uma boa parte, por exemplo, dos componentes de mísseis antiaéreos S-300 da Rússia eram fabricados pela lorta ucraniana. Eles tinham uma tecnologia de tudo que você pode pensar fora de ser. Nikolaiv era um arsenal. Era um estaleiro. Se construiu navios, se construiu cruzadores lá. E a Ucrânia deixou morrer tudo isso depois da Revolução Colorida de 2013. Então, o Brasil não pode negligenciar esses ensinamentos. A lição mais importante, eu vejo o pessoal falando, ah, não, porque na Ucrânia se sobressaiu foguete A ou foguete B. Pô, cara, não é isso que interessa. O que interessa é a capacidade que a Ucrânia tinha de fabricar esses armamentos que ela perdeu e que o Brasil precisa ter. A gente não pode perder um patrimônio que não é a Vibraes. Comandante, você foi muito claro em não querer se imiscuir no meio dessas discussões mais personalistas mesmo, né? De botar Lula ou Bolsonaro. Você realmente mostrou que a hierarquia e disciplina que tanto se fala no meio das suas Forças Armadas, isso ainda cala fundo aí dentro de você e você se atém a isso. Você é um soldado, né? Você é um soldado do Brasil, como eu te apresentei no início. Mas, exatamente pelo fato que você teve esse papel de protagonismo por algum tempo na Marinha, o senhor foi comandante, né? Como é que anda a situação da Marinha como um todo desde que o senhor deixou a força e já pegando um gancho aqui, se você acha que o projeto do Submarino Nuclear fez a força avançar como um todo? Vamos lá. A gente costuma dizer que Marinha é um brinquedo caro, né? É um brinquedo caro. Porque você quer ver o negócio? Eu vou te dar um exemplo de um projeto que eu trabalhei, que é o EC-725, o Caracal, né? Supercugar, Caracal, HXBR, enfim, todos os nomes que tinha. Nunca vi um helicóptero ter tantos nomes. Cada lugar que a gente vinha tinha um nome diferente, era uma confusão. Meu chefe mesmo ficava louco. Meu chefe era oficial da Força da Superfície e eu levava, às vezes, documentação. Ele falou, Robson, mas esse helicóptero aqui... Eu falei, não, chefe, é o mesmo. É que o exército chama no nome. É muito engraçado essa história. Mas se você pegar o preço do Caracal, do HXBR, do EC-725, da Marinha e comparar com o preço do exército, é uma defasagem enorme. Mas por que isso? Porque os sensores que um helicóptero de Marinha leva, sonar, sistema de alerta radar, o próprio radar dele, que é um radar de busca, não é um radar meramente meteorológico, que é o que o exército costuma usar, sem desmerecer o exército e tal, mas aqui é outra função. Então, torna a aeronave mais cara e tudo na Marinha é mais caro, André. Então, qual é o problema que a Marinha tem? É um problema de verbas que é constante. A gente não tem dúvida disso. Agora, o caso do submarino nuclear. Vamos lá. Eu acho que, se houver investimento, o Brasil consegue terminar esse projeto. Eu acho que, se houver investimento, eu não tenho dúvida. Pessoal capacitado para isso, nós temos. Agora, a dúvida. Será que a sociedade é necessária? Eu acho. Não é porque eu sou de Marinha, não. Mas eu acho o projeto do submarino nuclear, sem desmerecer as outras forças, porque eu adoro a Fábio, adoro o exército, tenho amigos maravilhosos ali, mas sem desmerecer. O submarino nuclear é o que garantiria que nós teríamos os nossos portos abertos, numa situação de confronto internacional. Porque não tenha dúvida disso, o pessoal olha para a Amazônia e fala, não, porque se um dia o Brasil tiver um problema, conversa, gente, o que o pessoal vai fazer? Para você parar o Brasil, você fechou Santos, você fechou Rio de Janeiro, você fechou Tubarão e Salvador, outro porto aí, sei lá, qualquer, pega os outros aí. Você acabou, acabou o Brasil. Como é que você vai exportar e como é que você vai importar? Então, é um submarino nuclear, é uma flotilha de submarinos nucleares que garantiria que nós usaríamos, teríamos os mares abertos. Só que eu penso assim, isso demanda investimento. E eu não sei como é que está isso. Você tem margem para isso no momento, nem disposição para tal, né? É, eu acho o seguinte, historicamente, os governos do PT, eu falo porque eu trabalhei no governo Dilma, né? Historicamente, os governos do PT investem muito. Você vê que o projeto do Gripen é do governo Dilma, o submarino nuclear também, e outros, vários outros projetos aí que a gente pegou na época, os helicópteros, inclusive. Eles, historicamente, investem bastante. Essa história que diz que o pessoal não investe é balela. A gente tem que ser realista com as coisas. Como o governo Bolsonaro também investiu naquilo que foi possível. Eu acho que não adianta a gente pegar e ficar massacrando A ou massacrando B. Eu acho que todo mundo tentou fazer a sua parte. Agora, o que eu condeno, André, a minha queixa, a minha mágoa, né? É que a gente está negligenciando a indústria de defesa. Está certo que o submarino não é uma coisa que a gente está fazendo possível. aqui, né? Mas você quer ver um negócio? Vou te dar um exemplo. Por favor. A tristeza que é o desinvestimento em defesa no Brasil. É uma tristeza muito grande. Porque quando eu era tenente, nós tínhamos um projeto maravilhoso que era o Fragatas Classe Niterói, que vem da época do governo Geisel. Se o Brasil tivesse seguido nas Niterói, que era um projeto britânico, a gente construiu aqui. Eu não sei onde a gente estaria hoje. Se a gente tivesse uma classe de Fragatas aí capaz de competir com Rússia, com China, com outros países. Mas as Niterói morreram. Depois vieram os submarinos IKL, os submarinos diesel e elétrons, nós fabricamos aqui no Brasil. Esses projetos morreram também, né? Então, André, é triste porque eu, como oficial, eu cheguei a ver duas, praticamente duas marinhas diferentes. A marinha das Niterói está morrendo. Ainda tem, acho que tem uma ou outra aí. E a marinha dos IKL morreu. A gente precisou começar tudo do zero com esse Scorpene francês. Isso tudo é muito triste porque não tem continuidade, né? Total. E a gente fica nesse au léu, né? Vendo talvez o nosso respeito, o respaldo que a gente possa ter nos organismos internacionais e na diplomacia global é diretamente proporcional ao nosso poderio bélico e à nossa força, né? E muitas pessoas esquecem, achando que o que vai dar respaldo e força em qualquer mesa de negociação e protagonismo nessas discussões é exatamente ter uma capacidade de investimento na defesa concomitante a nossas aspirações enquanto um player global, né? Olha, indústria de defesa, força armada, é que nem seguro de saúde, plano de saúde, seguro de carro. É isso aí. No dia que você precisar, você fala, puta, precisava de uma. Agora já era, né? Mas, enfim, seguindo adiante, então, meu querido, é o seguinte. Mais recentemente, acho que algo que roubou a cena e inundou todas as manchetes dos noticiários e jornais brasileiros foi o trecho, nessa altura famigerado, o trecho da delação do ex-tenerente coronel Mauro Cid do Exército, o ex-ajudante do Jair Bolsonaro, onde ele afirmou que o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria apoiado um eventual golpe. Bolsonaro teria consultado o comandante das três forças e, talvez, o comandante Almir Garnier, de acordo com o Mauro Cid, lógico, sempre trazendo a presunção de inocência aqui, teria dado o aval, né? Você acha que, sem querer individualizar a culpa muito aqui, muitas pessoas estão olhando aí com o nariz torcido, talvez, agora a Marinha que você serviu por tanto tempo. Você acha justo aqueles que estão querendo, talvez, socializar a culpa e você acha que é crível esse trecho da delação do Mauro Cid? Olha, André, eu não sou jurista, eu não tive acesso à delação do coronel Mauro Cid, eu não sei o que se passou ali. Justo. Eu vou te dizer o que eu sei. Que saiu na imprensa. É, eu vou te dizer o que eu sei, o que eu vivi. Vamos lá, vamos lá. A Marinha, na minha opinião... Eu voto de novo, sem desmerecer os colegas do Exército e da FAB. A Marinha é uma das forças mais legais. No geral, as três são. Mas a Marinha é extremamente legalista. Extremamente legalista. Eu falo porque eu trabalhei como assessor na parte de pessoal, de diversos comandantes. Então, nisso, a gente lidava muito com o judiciário. Não só com a justiça militar, mas também como coisa da justiça comum, justiça civil, etc. Caso de separação, chegavam lá. E a determinação era sempre cumprir aquilo que estava na lei. Eu acho a Marinha extremamente legalista. Não acho que a força se envolva em nenhum tipo de aventura, não. Eu não tenho como dizer. Eu tenho como dar o meu testemunho como oficial, o tempo que eu servi. Eu acho a força assim. Eu tenho as melhores lembranças da Marinha. Foi um lugar maravilhoso para mim. As melhores lembranças. As melhores mesmo. São lembranças que eu levo para o resto da minha vida. E a Marinha é extremamente legalista. Eu acho que a Marinha dificilmente se aventuraria a qualquer tipo de coisa que não fosse seguir os preceitos constitucionais, etc. A gente é muito by the book, cara. Muito by the book. Está certo. O depoimento de quem conhece as entranhas ali, o funcionamento e também as pessoas. Você conhece o comandante Almir Garnier Santos? Não, eu não tive a oportunidade de conhecer o Almirante Garnier. Eu sei que os militares que chegam na condição de comandante... Vamos lá, vamos lá. Ele é almirante. Ele não é um comandante. Ele é almirante de quatro estrelas. E ele tem o cargo de comandante da Marinha. Quando ele é comandante da Marinha, na verdade, ele já praticamente não está mais na escala hierárquica. É um cargo mais administrativo do que siga efetivamente... Ele já está fora da carreira, está na reserva. Mas o que acontece? Os militares que chegam ao comando da Marinha é o que a gente tem de melhor na força. É o pessoal que foi apurado. São 45 anos para chegar na posição do Almirante Garnier. Então, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei o que o Coronel Cid falou ali. Eu não tenho como dizer. A única coisa que eu tenho é dizer assim, em favor da força. A Marinha é extremamente legalista. O que você achou desse episódio recente, Coronel? Do navio iraniano atracando aqui num porto brasileiro. Isso causando um rebuliço e um desgaste com setores do governo americano que pediram para ser evitada essa situação. Para alguns é o Brasil afirmando a sua soberania. Para outros é o Brasil dando acobertamento para um regime maior financiador de células terroristas mundo afora. Como é que você viu isso? Olha, eu acho engraçado o seguinte. Eu não vi tanta grita no governo americano quando dois pilotos levando um avião da Embraer para os Estados Unidos derrubaram um Boeing da Gol lá no Mato Grosso. Mataram todo mundo. Mataram, inclusive, um colega de turma meu. Eu não vi tanta grita. Eu acho que esse avião fez mais estrago do que um simples navio iraniano de passagem pelo Rio de Janeiro, que não teve nenhum problema, não teve nada. O Irã é uma nação amiga do Brasil. Mantemos relações diplomáticas com ele. Recebemos navios iranianos, como recebemos navios da China, da Rússia, de Israel, se vier aqui. Recebemos sempre navios americanos. Eu mesmo já tinha a oportunidade de visitar navios americanos, navios franceses. E é um assunto que diz única e exclusivamente respeito ao Brasil. Respeito ao Brasil. Porque, você quer ver o negócio? Eu preciso refrescar a memória de algumas autoridades. Há alguns anos atrás, foi o USS Vincennes, se não me engano. Foi em 1988, o USS Vincennes, era um destroyer americano operando no Golfo. Ele derrubou um Airbus A300 iraniano, com centenas de passageiros a bordo, mulheres, crianças, etc. Eu nunca ouvi falar que o Irã tivesse derrubado um avião americano. Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Teve um caso lá em Teirã de um avião ucraniano que era uma situação, foi logo depois que mataram o general Suleimani, que a antiaérea iraniana acabou derrubando um avião ucraniano. Mas foi, eles pediram desculpas, que indenizaram, etc. Mas eu nunca ouvi falar que o Irã tivesse feito, que a marinha iraniana tivesse deliberadamente derrubado um avião cheio de civis. E os Estados Unidos não tem nada que se meter. Isso é que é soberania, cara. Isso é que eu acho que é soberania. É uma questão nossa. O Irã é um país soberano, é um cliente do Brasil, é grande exportador de ureia para o Brasil, importador de milho e outras commodities que eles compram também. Os Estados Unidos não tem nada que se meter com isso daí. Quando é justo, apesar de toda a longa e turbulenta história entre os dois países, que o Brasil efetivamente tem nada a ver com isso, de várias pessoas sendo feitas de reféns também, que o Irã sempre usa isso como uma moeda de troca para também receber financiamento de volta. O próprio, a marinha iraniana deixou refém alguns soldados americanos ali. Ué, mas os Estados Unidos tiram o dinheiro do Irã, congelam lá, eles estão dando margem, né, André? Estão dando margem, né? Porque o problema, aliás, o problema americano é o que está derrubando. O que a tua geração vai ver é uma coisa interessante. Vocês estão mais preparados para aceitar isso daí. A minha geração, não. Ela está resistindo a isso. Em relação a? A desdolarização. Sim. Por quê? Eu vou pegar a carona nisso que você falou. Vamos lá. Os Estados Unidos sequestrou bens do Irã, bens da Venezuela, bens da... do Iugustlá, vários países aí. Aí ele sequestrou os bens da Rússia. Só que o que eles tiraram da Rússia foi um volume de dinheiro tão grande que eles congelaram que acendeu a luz vermelha no mundo inteiro. Na Arábia Saudita, na China, na Índia, na Nigéria, aqui no Brasil mesmo. Porque o que eles pensaram? Pô, meu amigo, eu deixo o dinheiro em bancos americanos. O dia de amanhã esse cara vem e sequestra meu dinheiro por uma atitude política que não tem nada... Tinha que ser separado as coisas. Aquilo que você faz no ambiente político é uma coisa. Agora, no ambiente financeiro, você não pode misturar uma coisa com a outra. Então, o que aconteceu? Esse sequestro dos bens rússios foi o começo do fim do dólar. Você vê que a Arábia Saudita já está começando a negociar petróleo com a China e o Iugustlá. A tua geração vai conviver com isso, com a desdolarização. Então, esse caso do Irã é mais um. É mais um que acontece. Bens que estão sequestrados nos Estados Unidos desde 1979, que o Irã tenta resgatar, não consegue. E aí a gente acaba tendo uma série de problemas. Justo. Coronel, assunto mais do que premente, candente, acirrando ódios e paixões. E como a gente vai tentar chegar a um armistício, a paz no leste europeu, no conflito entre Rússia e Ucrânia? Assunto esse se debruça com muito vigor todo santo dia. Na minha opinião, coronel, acho que, muito além de qualquer conflito entre exércitos, armas e países, acho que a Ucrânia se tornou quase que um campo de batalha intelectual. Se você vê setores liberais e neoconservadores da academia e também do estamento burocrático americano, eles colocam esse conflito como se fosse uma briga entre liberdade e civilização contra tirania e barbárie. Já outras pessoas que subscrevem, talvez é uma linha nas relações internacionais, é o ideário realista, do realismo ou hiperrealismo, tentam enxergar os fatos como eles são, se desvencilhando de qualquer noção preconcebida, idealista, em excesso, e tentar lidar com a bigorna da realidade, que é uma frase que eu uso muito, que inclusive dá o nome do meu outro programa aqui no Flow News. Para tentar evitar qualquer ofuscação da verdade e qualquer auto-engano. Se você vê um exemplo do professor da Universidade de Chicago, John Mearsheimer, meu querido coronel, ele tem chamado consistentemente a atenção para os fatos inconvenientes da guerra, em nítido contraste com aqueles que imaginam que os ucranianos, só porque eles têm acesso a duas Wunderwaffen, que são aquelas super-armas, que é uma expressão, tudo bem, da Segunda Guerra Mundial, mas que hoje em dia é usada muito por analistas políticos, geopolíticos, estrategistas militares. As Wunderwaffen dos ucranianos no momento são basicamente drones e os tanques Leopardo que eles têm recebido aos montantes imensos, para tentar fazer a contra-ofensiva deles, mas que, pelo visto, não está dando muito certo e foi mais para inglês ver. Foi mais para tentar saciar, talvez, a força de dinheiro e investimento que foi feita do Ocidente para eles e mostrar serviço, mas que, na prática, não rendeu muitos ganhos no campo de batalha. Você faz sentido essa minha análise do momento do conflito? Você colocou bem, é isso aí mesmo. Agora, é difícil... Olha, André, historicamente... Vamos pegar o histórico das coisas. A Rússia fez 219 guerras na história dela. Eu tive a pachorra de contar outro dia. Quase todas as guerras da Rússia, quase todas, só foram paradas ou porque ela venceu ou porque ela bateu no obstáculo político muito grande e ela precisou parar. Então, vamos dar um exemplo. Primeira Guerra Mundial. A Rússia só saiu da guerra porque teve aí o problema do Lênin. O Lênin fez as contradições internas do país, levaram a duas revoluções internas lá, o Kizar caiu e a Rússia saiu da guerra. Reiniciou os combates, mas depois acabou saindo. Então, eu acho que a Rússia só vai parar essa guerra se houver um grande problema político que possa se contrapor. Mas está difícil acontecer isso. Por que eu te falo? Dá um exemplo de um possível potencial, grande problema político para se contrapor. Vamos supor que os Estados Unidos conseguissem o que eles tentaram desde o começo, um alinhamento de vários países contra a Rússia. Isso não aconteceu. Vamos ser sinceros, não aconteceu. O que você atribui isso? Aquilo que eu falei para você antes do dinheiro. Esses sequestros não pegam, esse sequestro de dinheiro não pegou bem. Sabe por quê, André? As sanções econômicas que foram impostas? Sim. Porque o pessoal está pensando... Vamos pegar um país que nem a Arábia Saudita. Qual a diferença entre aquilo que a Rússia faz na Ucrânia e o que a Arábia Saudita faz no Iêmen? Não tem diferença nenhuma. O que o Mohamed Bin Salman pensou? Hoje é o Putin, amanhã sou eu. Amanhã sou eu. Eles vão sequestrar o nosso dinheiro nos Estados Unidos pelas atrocidades que eu estou fazendo no Iêmen. O Iêmen é uma atrocidade. O azar dos iemenitas, dos pobres, é que eles são morenos. É gente de pele escura, então ninguém se importa. Essa é a verdade. Ninguém se importa. São árabes, tem pele escura. Então ninguém está nem aí com eles. Mas são atrocidades tremendas. Milhares de crianças morrendo de fome. Olha como é que o raciocínio é perverso. O que o Bin Salman pensou? Poxa, hoje estão sancionando a Rússia, amanhã sou eu, meu amigo. Então ele voltou as costas para os Estados Unidos. O relacionamento da Arábia Saudita com os Estados Unidos nunca teve tão ruim. É péssimo. O relacionamento entre o Bin Salman e a administração Biden é horrível. Há quem diga aí que há um ano e meio atrás, mais ou menos, o Jake Sullivan, que é o assessor especial da presidência da República do Biden, ele foi expulso do palácio lá em Riad aos gritos. Há quem diga isso aí. Saiu nos jornais, etc. Então eu acho assim, esse é que é o problema. Os Estados Unidos não conseguem mais unir o mundo contra a Rússia. Você vê que o G20, as decisões do G20, não houve condenação da Rússia nesses principais fóruns. A ONU se revelou uma coisa impotente. Eu não sei para que serve a ONU, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ela sumiu no meio dessa história toda. Então eu acho que esse obstáculo político eles não vão conseguir. E outra também, né? É uma coisa que a imprensa coloca como nota de rodapé. Teve uma discussão muito séria na Alemanha essa semana porque a estatal alemã está propondo voltar a comprar gás da Rússia, para eles não ter mão de correr. Então o que você conclui disso tudo? Que essa guerra vai durar muito tempo. O exército russo como um todo, coronel, desde os conflitos com as tropas napoleônicas, sempre utilizaram do expediente das táticas de exaustão, né? Utilizar o inverno a seu favor também. E estamos olhando agora para o final de novembro, a tendência é que o inverno vai entrar rasgando lá, no meio do campo de batalha entre Rússia e Ucrânia. E isso vai ser um fator agravante para as tropas ucranianas tentando se defender ou reconquistar ali partes do sul ou do leste do seu país. Você tem algum prognóstico para o campo de batalha nos próximos meses com o inverno chegando com força? Dado também a tradição russa de querer chamar o seu inimigo para o seu campo e poder assim ganhar dele afugentando ele, asfixiando ele, cansando ele? André, posso contar uma história engraçada para o teu pessoal? Deve. Para complementar meu raciocínio. Então vou contar uma história engraçada para vocês. Pouca gente sabe. Quem é frequentador do Arte da Guerra lá sabe. Gente, a história de que o Napoleão foi vencido no inverno é lenda urbana. É lenda urbana. O Napoleão entra na Rússia no dia 24 de junho de 1812 com cerca de 600 mil homens. Quando ele começa a sair de Moscou, quatro meses depois, acho que dia 14 ou 15 de outubro, que ele começa a retirada de Moscou, ele tinha 110 mil. E em outubro, quando ele sai de Moscou, não era inverno ainda, era o outono. Então a maior parte dos soldados franceses morreu no verão russo. E morreram, vocês não vão acreditar isso. Tem gente que eu sei que vai dar risada. Morreram de sentiria. O francês morreu cagando na Rússia. Desculpa dizer, mas é verdade. Quando o Napoleão está saindo de Moscou, ele já tinha perdido 80% do exército. Ele é a maior parte dos cavalos da Rússia, da França, eles perderam. O Napoleão, nas guerras que ele faz em 1813, ele quase já não tinha mais cavalaria. Eu falo sempre isso nas lives do Arte da Guerra. Tanto os garanhões de reprodução, quanto as fêmeas de cria também, as éguas, eles perderam na Rússia. Foi uma coisa, porque o verão russo, o pessoal acha que é só inverno, não é. O verão russo é um negócio horroroso. Hostil também. Sim, extremamente hostil. Os soldados franceses morriam de sede. Os cavalos estavam comendo, não tinha quase alfafa para todos os cavalos. Eles estavam dando aquela grama que encontravam ali na Rússia. Só que o cavalo não estava acostumado àquilo, acabava morrendo de sentiria. E muitos dos soldados franceses também, com pouca experiência, as pessoas não sabem fazer aquele manejo de água, eles acabavam morrendo, pegaram muitas doenças. Então, essa história de que o exército do Napoleão foi vencido pelo inverno é lorota. A verdade é uma só. A debacle francesa na Rússia se deu por quê? Razão principal. As longas distâncias e o fato do... Porque o que acontece é o seguinte, vamos lá. Se você pegar as batalhas de Smolensk, Chevardino, que foi uma preparação para Boradino, e o que o exército russo percebe... Se você me permite, Cornel, só se você puder também projetar, a partir dessa tua análise histórica, o que a gente pode estar adiante nos próximos meses, no presente. Sim, eu vou falar isso para chegar agora. Vamos que vamos. O que o exército russo percebeu? Não dá para enfrentar o francês em campo aberto. Não dá. Esses caras são muito bons, têm excelentes generais. O exército manobra muito bem. A presença do Napoleão é uma coisa fora de sério. O exército é muito bem treinado, o moral deles é alto. Não dá para enfrentar esses caras no campo de batalha. Não dá. Não vai dar. O que a gente vai fazer? Vamos retrair, vamos deixar esses caras andar. Deixa andar. Andaram muito. Quando os caras entram em Moscou, o russo tocou fogo em Moscou. Essa aqui é a verdade. Napoleão não tinha outra coisa que fazer, não sei se retirar. Vamos lá, agora vamos para os dias atuais. O exército ucraniano hoje, André, não tem ilusões. É o melhor exército da Europa. O exército ucraniano? Sim, é o melhor da Europa. Se a Ucrânia estivesse na OTAN hoje, eu não tenho dúvidas disso. Seria o melhor exército da OTAN. Dão de 10 a 0 nos britânicos, nos alemães, nos franceses, nos italianos, nos belgas. Então, eu não vou nem falar. Você não citou os americanos. Aí eu falei a Europa. Mas o americano também é a mesma coisa. Não tem como. Ninguém briga que nem aqueles caras. A bravura do exército ucraniano é coisa de louco. Se fala hoje em 40 mil mutilados. Na Ucrânia, é gente que perdeu perna, perdeu braço. Eles lutam com uma bravura fora de série. O russo sabe disso. Eles sabem. Então, qual é a técnica que a Rússia está usando ali? Uma técnica de desgaste. Você deixa o pessoal avançar, bate aquilo com a artilharia. Depois, você pode até fazer uns contra-ataques de infantaria. Mas, normalmente, esse pessoal é destruído por minas ou barragens de artilharia. É uma coisa que o russo sempre fez. É o atrito. Qual é o problema que nós estamos enfrentando, André? Vamos lá. As estimativas mais otimistas... As sérias. Vamos falar das sérias. As estimativas sérias mais otimistas colocam como a Ucrânia tendo perdido mais de 400 mil mortos. Quem tem 400 mil mortos pode ter um milhão de baixas. Baixa, só para diferenciar para a tua audiência. O que é baixa? Baixa é tudo aquilo que não pode mais servir nas Forças Armadas. Então, é mortos, feridos, desaparecidos... Mutilados, né? É, os feridos. Prisioneiros de guerra, desertores, etc. Então, eles teriam 400 mil mortos e talvez um milhão de baixas no total. Então, a dúvida que a gente tem é até quando eles vão aguentar isso aí, né? Porque parece que o recrutamento na Ucrânia está uma coisa bastante complicada. É terrível. O que foi feito com a Ucrânia? É uma coisa assim... É terrível a armadilha em que ela entrou. Vamos explorar um pouco mais. Você vê, primordialmente, tudo que a gente está vendo lá se desenrolar com toda essa tragédia humana envolvida, sem precedentes, né? Pelo menos recente. Afinal de contas, você considera aquilo um conflito entre Rússia e Ucrânia ou Vladimir Putin versus OTAN? Não. Eu acho um confronto de Ocidente, Ocidente alargado aí, que é Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão e Austrália, contra a Rússia é uma coisa antiga, né, de hoje. Porque começa lá com... Então você acha que é mais um movimento de autodefesa do Putin e da Rússia do que, propriamente, um ataque à soberania ucraniana? Eles entendem assim, gente. Eu não vou julgar. Eu tenho que olhar o lado de um e o lado do outro. O que acontece? Atavicamente, André, a Rússia já foi invadida por Carlos XII, da Suécia, foi invadida por Napoleão, foi invadida por Hitler. Depois, em 1854, ela é invadida também por tropas anglo-francesas na Guerra da Criméia. Eles já foram invadidos por turcos. Então, na cabeça do Rússia, é atávico isso. Eu estava conversando com uma russa outro dia, um casal amigo meu, e ela contando. Todo mundo na história tinha uma história de guerra. Todo mundo na família dela tinha uma história de guerra para contar. O avô lutou na Segunda Guerra, o pai lutou no Afeganistão e vai. Então, o que acontece? É uma região do mundo conturbada. Se você pegar por que a Rússia tem os melhores escritórios de projetos do mundo, porque eles nunca pararam de fazer guerra. Você quer ver o negócio? Como é que o pessoal desconhece a história da Rússia? O pessoal fala que a Rússia, em 1917, era um país de camponeses, não dava para o Lênin fazer uma revolução lá. Pô, gente, se vocês olharem no Kizar, sobre Nicolau, eles já tinham grandes indústrias de armamento. Então, eu acho assim, é atávico no russo fazer guerra. É atávico no russo esse medo de tudo que vem no Oeste. E o outro lado sabia também. O outro lado sabia. Porque, se você olhar bem mesmo, os planos da Ucrânia, de usar a Ucrânia, vem da época da Madeleine Albright, do Brzezinski, dessa turma toda aí. Zbigniew Brzezinski, eu lembro dele. Exatamente. Esse aí que estava envolvido... Eu não posso pronunciar o nome desse cálculo. Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, ele que foi um dos caras que estava ali na invasão dos soviéticos contra os Mujahideen. Ele estava, de alguma forma... Sim, eles assessoraram. No Afeganistão, no caso, ele deu uma... É, ali foi uma forma de conter a Rússia. Funcionou bem. Sim, né? O pessoal só não contava com os efeitos colaterais, depois, o Talibã, etc. Mas faz parte, né? Olhando adiante, então, meu caro coronel Farinazzo, vamos lá. Olha, olhando também as eleições americanas, obviamente, se avizinhando ano que vem. Quem sabe um retorno aí de Donald Trump ao poder. Ele que, para muitos que o acusam, os seus detratores, ele foi talvez um preposto do Putin. Já ele, já os seus aliados republicanos, conservadores, propriamente dito, dizem que ele pode ter sido talvez um pouco condescendente com o Putin na retórica, mas, na prática, ele tomou medidas de contenção e também de deixar a Rússia e o Putin menos destemidos em avançar os próprios interesses deles, né? Como é que você vê essa possibilidade do magnata de topete avantajado e pele alaranjada voltar às rédeas do poder nos Estados Unidos? E como é que isso impactaria, você acha, na sequência da guerra? Guerra essa que ele promete que... Essas tuas invitações já valeram a live, André. Eu acho o seguinte... Ele disse que em 24 horas vai decidir isso aí, vai resolver isso aí. É, o Obama também falava que ia acabar com o Guantanamo e não conseguiu. O Guantanamo não vai bem, obrigado, né? E o Trump também falava que ia acabar com o Afeganistão. Ele é meio bravateiro, mas se soltar ele, ele ganha. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se soltar o Trump... Eu vou ser sincero, olha. Pesquisa, hoje saiu dando 10 pontos à frente. Inacreditável. É raríssimo isso. Mas eu preciso te falar uma coisa, André. É só alertar a tua audiência. Pra mim, tanto faz. Eu não compraria um carro usado nem do Biden nem do Trump. Eu tenho que pensar em termos de Brasil. Eu falo sempre, todas as opiniões que eu coloco, as decisões, eu faço pensando no meu país, cara. É sempre Brasil em primeiro lugar. O que é melhor pro Brasil hoje? O Biden, por pior que seja, eu acho o Biden um imbecil. Ele tá semil. Essa é que é a verdade. Ele já não manda mais nada. Mas esse homem fez tanta bobagem. Pra você ter uma base, saiu uma reportagem alguns anos atrás. Você acha depois, na Business Insider. É uma entrevista do Obama. O Biden era vice dele. E o Obama falou, não subestima a capacidade do Joe Biden fazer merda. E é verdade. A gente tá vendo. Olha as lambanças. Olha como é que foi a saída do Afeganistão. Olha o que ele fez na Ucrânia. A desdolarização se acelerou no governo dele. E uma série de outras coisas. Então, eu acho que... E todo o retrospecto anterior, né? Apoiou a invasão à Líbia, ao Iraque. Sim. Entre vários outros desastres geopolíticos. Ele é uma tragédia. Só que a gente tem que olhar o seguinte, cara. Pro Brasil poder avançar, a gente precisa ter um idiota na Casa Branca. É um fato. Pro Brasil avança. Eu tenho que pensar no meu país. Eu não sou americano. Se eu fosse americano, eu tava torcendo pra ter o melhor presidente do mundo lá. Mas eu tenho que ter o melhor presidente aqui no Brasil. É as melhores condições pro Brasil. Qual é o meu medo? Qual é o meu receio? O Biden cai, entra o Trump, que é uma possibilidade real. Uma possibilidade real. E o Trump começar a hostilizar o Brasil. Esse é o medo que eu tenho. Agora, eu acho o seguinte, qual é a dúvida com relação a um e o outro? Eu acho que entre quem entrar, André, a gente tem que traçar cenários pros dois lados. As chances dos Trumps são enormes. Eu acho que vão tentar de tudo. Podem tentar o Lawfare com ele. Podem tentar matar ele. Eu não duvido, não. Mas as chances deles são enormes. Eu acho que ele tem excelentes chances. Só que o que eu penso, eu acho que o problema americano já é um problema estrutural. Tão grande, que não é Trump, não é Biden, não é quem quer que seja. Porque eles estão a caminho de 34 trilhões de dólares de dívida. Isso é impagável. É insolvente, né? Então, eu acho que não tem mais condições de resolver isso agora. Vamos ver, vamos ver como vai ficar. Mas a gente sabe que, você já deixou claro que independente se for gestão Biden ou gestão Trump, isso pouco afeta a tua forma de apreciar os fatos e a situação. E como o Brasil tem que se afirmar em qualquer contexto, qualquer que seja. Exatamente. Mas o fato é que a atuação norte-americana, querendo ou não, desestabiliza a geopolítica internacional. Ela afeta a soberania de outros países. E eu te pergunto, o dito mundo multipolar que você disse, subscrever ou apoiar, né? Você acha que, para alguns que te criticam, talvez seja só na prática uma justificativa para uma mudança no jogo de forças que ponha fim ao Império Americano, à hegemonia americana. E aí fica aquilo, né? Só para já te passar a palavra aqui e deixar clara a tua posição de fato, né? O que alguns discutem é mesmo multipolaridade como se aventa? Ou é só um eufemismo para poder mudar a rota e ficar refém dos caprichos de Rússia, China, dentre outras potências que não sejam a americana? Pode ser, ninguém sabe. O problema não é esse, gente. Não é questão da gente querer ou não querer o mundo multipolar. Não dá para evitar. Esse aqui é o problema. É a mesma coisa. Você está vendo o iceberg aí na frente. O Titanic vai bater. Então, meu amigo, já começa a correr para os botes. Mas o que Titanic é esse? O que iceberg é esse que você se refere? Esse aqui é o problema, que está tudo escuro. A gente não sabe. Nós vamos para o mundo multipolar. O André é inevitável. Vou te dar uns dados para você entender. O ano fiscal dos Estados Unidos se encerra em outubro. Mês que vem agora. Semana que vem. Começa o ano fiscal deles aí. Não é em janeiro, é em outubro. Eu acompanho diversos, centenas de blogs americanos. Isso é uma porrada de boletim todo dia. Porque a minha matéria de trabalho é isso. É assuntos militares internacionais. E faltando um mês para encerrar o ano fiscal dos Estados Unidos, o exército americano só conseguiu preencher 66% da vaga de recrutamento deles. A Força Aérea está 7 mil abaixo. A Força Aérea fazia 20 anos que não ficava abaixo. Ficou esse ano também. E a Marinha também está com déficit enorme. Então, o que acontece? Qual é o problema das Forças Armadas Américas? Ninguém mais quer servir. Aí, o que eles fizeram? Muito bem, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ninguém quer servir? Então, nós vamos fazer o seguinte. Se para você entrar, você tinha que fazer 10 barras, você vai fazer 7. Se a tua nota no teste intelectual tinha que ser 5, com 4 você passa. Agora estão querendo aliviar o teste de droga. Não, ele faz aquele exame de urina lá. Não, ele fumou uma maconhazinha, mas está tudo certo. Aí tem um fentanilzinho aqui. Não, a gente vai liberar. O problema é o seguinte, meu amigo. Quando você começa a degradar os índices de aceitação, você vai ter um problema lá na frente. O problema não vai vir agora. Esse cara vai servir. Agora, no dia de amanhã, esse cara que está viciado em fentanil, ele vai continuar viciado inventando isso. Você imagina um cara desse dirigindo um Bradley, que o pessoal gosta tanto, um Abrams, um Bradley, etc. Então, é um problema sério. A capacidade das forças armadas está degradada. O fentanil está matando 100 mil pessoas por ano. Eles estão com uma dívida de 33 trilhões de dólares. Agora vem a cereja do bolo. Eu publiquei um estudo, coisa de uns três meses atrás, sobre os problemas da Marinha dos Estados Unidos, que são gravíssimos. Gravíssimos. Na época que eu publiquei estudo, muita gente disse que não é bem assim, etc. Mas a gente notou que teve uma repercussão até internacional e muita gente começou a ver que realmente era aquele quadro que eu pintei. A China tem, acho que, 13 estaleiros, 13 fábricas de navios, sendo que um deles é maior que todos os estaleiros americanos, juntos. Então, a capacidade de produção de navios da China é uma coisa de louco. E o pessoal não está vendo esses dados. Eu lembro muito claramente, se me permite só trazer um ingrediente a mais aqui, no debate presidencial de 2012, foi o terceiro debate entre o Mitt Romney e o republicano contra o Barack Obama, onde o Romney citou exatamente como as forças armadas americanas estavam sendo dizimadas por dentro. E ele citou até também que o número de navios e de porta-aviões dos Estados Unidos estava no menor número desde os anos 40, desde a Segunda Guerra. E o Obama tratou com um deboche, dizendo, nós também temos menos cavalos e menos baionetas, Romney. E isso mostrou uma certa empáfia dele e também querendo, talvez, debochar do possível aumento do contingente militar naval de todas as outras potências rivais. Você acha que exatamente essa arrogância ou falta de visão estratégica de longo prazo ainda segue assolando os Estados Unidos? Não tem nenhuma motivação interna lá para aumentar o poderio bélico naval? Eles sabem que o problema existe. Outro dia eu vi uma entrevista do Simpac, né? Simpac é o comandante em chefe do Pacífico, é o almirante Paparo, ele é aviador naval, acho que é piloto de F-14. Era, né? O F-14 não voa mais. E é um cara, você vê, que é elite mesmo. Um cara preparado. Sim, preparadíssimo. E ele deu uma entrevista com uma repórter do 60 Minutes e ele falou, aí você nota no almirante Paparo, e eu não vi só dele, eu vi de dezenas de almirantes, porque eu sou obrigado a fazer isso aí praticamente todo dia. E você nota o seguinte, eles sabem do problema, os militares americanos sabem do problema, né? Eles não podem admitir para o público que não há solução, mas você vê no semblante da pessoa um certo desânimo. Porque eles sabem do problema, porque o André, eu acho assim... É um fatalismo tomando conta dele também. Não vê perspectiva, né? Não, não vê, porque é um problema industrial. É um problema industrial. Você quer ver um negócio? A China, ela fabrica um navio a um terço do custo do navio americano. O que aconteceu com a indústria de defesa dos Estados Unidos? Eu vou te falar, é fácil. Isso é fácil. Você vai entender fácil o problema de defesa dos Estados Unidos. Eu vi um filme outro dia com aquele Tommy Lee Jones, aquele cara é fantástico, né? E ele mostrando um arsenal americano, um estaleiro, um mania que o marinheiro tem de chamar de... É o U.S. Marshalls, pode ser? É o filme antigo de ação dele? Esse eu esqueci o nome agora. É um filme recente dele com aquele Ben Affleck. Eu esqueci o nome. Acho que é a grande virada. Eu não sei uma coisa assim. É a história de um arsenal, de um estaleiro americano, que eles deixam de fabricar navios para vender planos de saúde, corretagem de planos de saúde. Aí ele mostra, ele anda no arsenal, no estaleiro, e ali a gente fabricava um cruzador, uma fragata, não sei o quê. Aí mandaram toda aquela gente embora, porque um arsenal, um estaleiro, ele emprega milhares de pessoas, e se transformaram numa corretora de plano de saúde, que é mínimo. Dá um lucro tremendo, mas é mínimo. Então esse é que foi o problema, a financiarização da economia americana. Então eles não produzem mais. Agora o que eles querem fazer? Eles se tocaram do problema. Não vão mudar a lei. Porque pela lei americana, a marinha só pode comprar navios fabricados nos Estados Unidos. Como eles já sabem que não vão dar conta, eles querem mudar a lei para poder fabricar esses navios na Coreia do Sul. Aí eu brinco sempre o seguinte, é raro é humano, exportar emprego para a Ásia é americano. Então eles vão acabar fazendo isso, eu não sei se vão partir, se vão conseguir partir para isso, mas o problema logístico industrial deles é ser isso. Você mencionou a Ásia agora, coronel, eu não poderia deixar de perguntar a partir de um vídeo que eu também assisti no YouTube outro dia, uma entrevista com o almirante James Stavridis. Ah, o Stavridis. Deve que saber quem é. Sei. Da marinha americana, né? Ele dizendo com algum fascínio misturado com preocupação com a ascensão da Índia no tabuleiro geopolítico mundial, já um mercado consumidor imenso, colossal para dizer o mínimo. Além disso, a importância estratégica deles, né? Eu queria que você desse a tua opinião sobre o potencial da Índia e o papel que ela pode ou deve estar desempenhando no momento, até como possível mediador do conflito Ucrânia-Rússia. A gente viu o Zelensky agora lá com o Modi na cúpula do G20, né? Então, como é que você está vendo o papel da Índia nesse conserto global todo? O papel da Índia é ser Índia. O papel da Índia é o papel que o Brasil deveria exercer. A Índia vai sempre atrás dos interesses dela. Então, por exemplo, eles fizeram uma associação militar chamada Quad, né? Que era uma intenção que o governo americano tinha de... Ô, tem uma água aí? Que a intenção que o governo americano tinha de fazer uma OTAN no Indo-Pacífico. Eu acho o seguinte, que você achar que a Índia vai comprar um problema de americanos, britânicos e australianos contra a China, eu acho... Obrigado. Eu acho isso uma fantasia muito grande. Mas, André, nós não podemos esquecer uma coisa. A Índia tem uma indústria de defesa fantástica. Eu falo porque eu tive em várias feiras de defesa, eu encontrei militares indianos, e tudo tecnologia que veio da Rússia, tá? Eles pegaram a tecnologia russa e adaptaram no local. Eles têm uma indústria de defesa fantástica. Não produzem tudo o que precisam, mas produzem muita coisa boa. E a Índia tem problemas enormes com o Paquistão, que é um vizinho nuclear, com a China, que é um vizinho nuclear também. Então, ela tem seus próprios problemas. Eu acho que contar... Eu acho que os Estados Unidos... Eles contam com dois atores ali na Ásia, né? A Índia e o Vietnã, para conter a China. Eu acho que essa turma vai fazer o seguinte. Eles vão acompanhar os Estados Unidos. Vão comparecer no velório. Vão beijar o defunto. Vão trazer flores. Vão ajudar a carregar o caixão, mas não vão pular na cova. Eu não acho que Índia e Vietnã, que têm uma agenda própria, que eles vão antagonizar a China para agradar os Estados Unidos. Eles podem comprar... Parece que agora o Vietnã vai comprar jato 716 nos Estados Unidos. Eu acredito que sim. Eu acho que a melhor saída para o Vietnã, porque ele não... É maluquice. Um país que tem problema com a China comprar jato da China. Eu acho maluquice isso. Mas eu acho que eles têm agenda própria. E a agenda da Índia, o Brasil precisava olhar com mais carinho. Porque é uma agenda que busca os seus próprios interesses. A Índia, o que ela quer fazer? Ela quer deixar de ser pobre, se industrializar, ter a sua força de defesa, sua autonomia. Se possível, dia de amanhã, conseguir um assento no Conselho Permanente de Segurança da ONU. E por aí vai. Eu acho que o Brasil precisava olhar com carinho para essa agenda e tentar desenvolver coisa parecida. Vou imaginar um cenário hipotético aqui, coronel. Eu não poderia deixar de te dar essa chance aqui também. Robinson Farinazzo se torna o ditador da República Federativa do Brasil. Bate na madeira. Você está com pleno e potenciário. Vai. Por onde começa... Quais medidas você tomaria para começar a botar o Brasil de novo, se afirmando como protagonista aí nesse tabuleiro todo? Medidas 001, se você fosse pleno e potenciário. Vamos ver o seguinte. Então vamos tirar essa palavra ditador, porque eu sou um devoto da democracia. Justo, justo. Eu acho que você fosse presidente da República. Mas tem que ser pela educação, cara. Tem que ser pela educação. Eu não tenho dúvida disso. Tem que dar uma educação melhor para essa molecada. Tem que dar uma educação que a pessoa... Não apenas ela compreenda o mundo, mas ela consiga exercer a sua cidadania. Ela consiga exercer plenamente a sua cidadania. Então, noções de direito... Não é essa noção que a gente cria, a gente tem aí que divide pessoas, que afasta pais de filhos, homens de mulheres, que quer dividir a sociedade em preto, branco, esquerda, direita. Tem a dó. Isso é uma bobagem. Eu acho que a gente ia querer dar uma educação para as crianças que as conscientizassem dos problemas do mundo, do seu papel social, mas que também estimulasse a união. Eu acho que começa daí, pelo zero. E a outra coisa é tentar industrializar o Brasil naquilo que é possível, André. Não é possível. Um país que nem esse, com esse lençol petrolífero, a gente está tendo que importar. Importar diesel da Rússia. Importar fertilizantes. Tem algum projeto específico, algum alvo específico que você elegeria como prioridade zero, zero um? A prioridade número um é educação. Eu digo de ação concreta, empreendimento concreto, que pode ter ficado pausado com o tempo ou pode não ter ido adiante e talvez isso custou ao Brasil caro nessa afirmação estratégica. O próprio parque da indústria de derivados de petróleo aí, a gente poderia fazer muita coisa boa. O Brasil poderia... Você quer ver um outro problema que tem que ser resolvido? É da dívida pública. Porque não é auditada. 52% do orçamento brasileiro vai para pagar a dívida pública. E ninguém quer auditar isso daí. A doutora Maria Lúcia Fatorelli faz uma luta tremenda para ver se conscientiza a sociedade e não consegue. Então eu penso assim, André. Eu acho que vai por esses lados. Eu acho que a gente precisava de uma reforma constitucional, mas ninguém ia fazer. Foi o que viralizou esse trecho da tua conversa com o Círio Gomes recentemente. Dele dizendo que a democracia, enquanto tal, constituída no momento, falhou, morreu. Falhou. A gente precisa repensar a sério. Porque o problema é que colocaram tudo, tudo dentro da conta da democracia. Tudo. E não dá, cara. A gente não vai conseguir chegar lá. A gente não consegue chegar lá. O Aldo Rebelo fala uma coisa, o ministro Aldo Rebelo fala uma coisa que não é de verdade. Você tem aí uma obra qualquer de interesse nacional que a gente está fazendo no norte, no nordeste, aí vem um promotor de uma cidade pequena, consegue embargar essa obra. Então, eu acho que a gente teve um desvio de finalidade aí. A gente não consegue. O André não dá mais. Porque qual que é o problema? Eu amo a democracia que foi sequestrada pelo poder. A democracia como ideal. Uma coisa maravilhosa. Eu acho que não tem outra saída. Não tem outra saída que não seja democracia. O problema é o seguinte. A partir do momento que você precisa gastar aí um, dois, três milhões para eleger um deputado, ele se descola da base. O compromisso dele vai ser com os doadores. É um fato. Então, a gente tem uma democracia que está bastante desvirtuada nesse aspecto. Como vai resolver isso? Não sei. Sinceramente, não sei. A vigilância aqui no Brasil é grande. Eu acho que o TSE faz um trabalho maravilhoso. Eu penso essa forma. Eu acho que eles fazem o que é possível. Mas é difícil você corrigir essas distorções. São distorções de uma sociedade que precisava de reformas. É difícil. Porque é o que eu te falo. Ninguém quer falar em constitucional. Ninguém quer cortar na própria carne e dar o exemplo. Tomar essas medidas impopulares. Alguma coisa esquerda e direita no Brasil concordam. Nada precisa mudar para que a gente possa reclamar em paz um do outro. É o fato. Meu Deus do céu. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Mencionou o Aldo Rebelo, que eu já tive o prazer de entrevistar. Até considero um amigo aí que eu também... É, muito sou fantástico. Ele, sim. É um dos pensadores mais... Enfim, está há muito tempo de estrada já, mas ele... É inspirador ver a contundência dele e o grau de engajamento dele querendo pensar o Brasil e assumir posições aí que possam botar a mão em muito vespeiro aí. Então... Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas ele foi... Na tentativa dele de se eleger ao Senado paulista no ano passado, ele se viu associado a um grupo que o senhor também foi associado. E aí é uma oportunidade ímpar de esclarecimento aqui que a gente está também te dando aqui no Fora da Bolha. Longe de mim, queria que essa pergunta soe polêmica, né? Mas no ano passado você mesmo foi um dos mediadores de um debate com o Alexander Dugin, que para muitos é o grande ideólogo do putinismo ou da ideologia Putin, né? Um grande estrategista e pensador russo, né? Esse debate aconteceu no próprio Arte da Guerra, o seu canal no YouTube, e foi promovido pela Nova Resistência, um grupo que descreve a si mesmo como, e aqui dando em nome da precisão, abre aspas, uma organização política de orientação nacional revolucionária, dissidente, comunitarista, patriótica e popular, que se inspira no projeto de uma quarta teoria política e no pensamento nacionalista brasileiro e ibero-americano. Sendo um movimento amplo, defende uma resistência ativa ao imperialismo atlantista, ao lobby zionista nas mídias e nos governos e à agenda neoliberal e globalista no Brasil, fecha aspas. Para muita gente, para os detratores do grupo, seria um grupo que teria, enfim, uma inspiração fascista ou neofascista, né? Ainda que o grupo, obviamente, rechasse isso e não admita. A Nova Resistência se aproximou do PDT, do Aldo Rebelo, do próprio Ciro Gomes, que também rechaçou qualquer aproximação formal com o movimento. Então, oportunidade de ir para aqui para você ter uma chance também para quem segue tentando te conectar ao grupo. Qual é exatamente a natureza da sua relação com o grupo e como é que você, coronel, você compreende a atuação do Nova Resistência, seus valores e a sua perspectiva política? Bom, André, você sabe mais sobre a Nova Resistência do que eu, porque eu não sei de nada disso. Eu vou te falar uma coisa, o que eu vejo? São jovens, idealistas, como muitos outros jovens de muitas outras correntes políticas que me procuram, inclusive jovens da pessoa da extrema esquerda, e que a gente apoia porque eu falo, gente, vocês têm que correr atrás, vocês têm que tentar mudar o Brasil. Eu acho que à medida que o pessoal, que eu vejo o amadurecimento de todos os setores políticos do Brasil, a gente vai chegar numa convergência aí de ideias. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu acho o seguinte, a gente precisa pegar a juventude e colocar para trabalhar pelo país. Agora, o que se faz no Brasil? O que se faz, vai? É se rotular as pessoas. Só se sabe rotular. Eu vejo, por exemplo, você quer meu negócio? Eu gosto plenamente. Pessoal de esquerda. Você é fascista, não sei o que... Tá. Aí vem o pessoal de direita. Comunismo... Eu acho que essa turma tinha que fazer um congresso a qualquer hora e definir o que eu sou, porque eu mesmo não estou sabendo. Eu vou te dizer qual é a minha... Autodefinição. É, meu guru. O seu guru. Meu guru. Vou dizer agora quem faz a cabeça do comandante Robson. Quem faz a cabeça. Vamos que vamos. Agora você vai saber quem é que faz a cabeça do comandante Robson. Quem é que dita os rumos e fala, Robson, é isso, meu cachorro Boris. Meu cachorro Boris é quem diz... Porque outro dia Boris pegou um livro meu, eu não lembro agora de que assunto que era, saiu correndo com ele pela minha biblioteca e falei, acho que ele não gosta desse assunto, essa teoria política deve estar condenada e Boris não gosta dela. Eu acho tudo isso, André, essas brigas ideológicas que a gente tem no Brasil, eu acho uma perda de tempo tão grande. Sabe por quê, cara? Porque é uma coisa que eu gostaria às vezes de falar para essas pessoas que... Que insistem, né? Que insistem. Fala, meu amigo, vem cá, eu estou brigando por um Brasil melhor. Estou brigando por um Brasil mais justo, menos violento, com a renda mais bem distribuída. Agora, o dia que você passar por uma violência na vida, que um familiar seu faz, você vai lembrar de pessoas que nem eu, das pessoas moderadas, que estão tentando melhorar as coisas, que tem capacidade de dialogar, capacidade de conversar, que não fala só por agressão, sabe? Que tem argumento... Que é veemente na defesa dos seus argumentos, mas que não acredita que é necessário destruir pessoas para a gente colocar ideias. A gente precisa debater no terreno das ideias. Então, a questão que se tem hoje no Brasil é o seguinte, ninguém discute ideias. O cara, se apraz dizer, desculpa a expressão, ele gosta de dizer que você é um filho da puta. Essa é que é a verdade. Eu vejo gente que vai lá... O meu Twitter, por exemplo, eu não uso, eu não rebato, não tenho tempo para essas coisas, não. Eu fico estudando. Meu Twitter só tem assuntos, normalmente, assuntos internacionais. E o cara já vê teoria da conspiração disso, os caras já acham que você está ligado a... O que é isso, cara? É que eu falo sempre, o único movimento que eu estou ligado aí é do meu cachorro. Essas teorias malucas que o pessoal tenta colocar para mim. E acho que é um tema lateral, mas foi só uma oportunidade aqui de você também dar a tua opinião. Porque o fato é que a gente lida com o que é lançado contra nós e as pessoas ficam insistindo nisso. Foi só uma oportunidade de esclarecimento aqui, mas concordo que a gente tem peixes maiores para feritar aqui do que o restar da nossa... do cara, tem um cara bacana, um cara maneiro aí, pô, eu acho que não vejo o porquê, não vejo a armadilha na pergunta, não. Eu gosto do pessoal, eu acho que eles são jovens idealistas e eu apoio... Você quer ver o negócio? Tem um canal pequenininho chamado Papo Vermelho, o pessoal tem comunista lá. Eu apoio eles, o pessoal pediu... Você faz um vídeo apoiando fácil. Pô, no programa do Rui Costa Pimenta, toda segunda-feira... Você já entrevistou o Rui? Ainda não. Pô, você tem que entrevistar ele, cara. O Rui, você vai adorar ele. Cara, inteligentíssimo. Fora de série. Hoje eu estava falando com ele, a gente fez o programa, eu falei, Rui, aqui que eu choro minhas pitangas, cara, porque não é fácil não. Ele sabe, a gente passa pelos meus perrengues. Então, eu acho assim, eu converso numa boa com o pessoal de esquerda, com o pessoal de direita. Então, eu não sei. Agora, tem gente que gosta disso. Parece que o cara dorme feliz se ele me chamar de fascista ou se ele me chamar de comunista. É problema sexual esse aí. Falando em problema sexual, eu vi uma espécie de quase fetiche patriótico associado a alguns que tentavam sempre se revestir da nossa bandeira e como se aquilo ali desse a eles uma espécie de status especial e poder se falar em nome do Brasil. E quem ousasse criticar o governo deles, o governante que eles mais apoiassem, era um traidor e era um comunista e a gente viu muito isso nos últimos quatro anos, né? É pra Cuba. Vai pra Cuba e por aí vai. Que também só depaupera ainda mais o nosso debate público, né? Eu acho que o Brasil, Farinaz, na minha opinião, vira um grande faroeste de autoritários, né? Onde a gente tá vendo uma situação onde o governante de ocasião vai se quase que violar e estuprar, porque não, a donzela da dita liberdade de expressão pra poder perseguir os seus opositores e defender os seus próprios interesses e a sua capacidade de falar o que bem entender, em detrimento da liberdade do outro. Como é que você vê essa discussão tão pulsante aí no nosso debate público sobre a liberdade de expressão como um todo? Você acha que tem alguns setores da sociedade que são mais tolidos do que outros? E se sim, por quê e por quê? Olha só, André, a gente tem um problema aqui, né? Eu sou a favor de total liberdade de expressão. Eu tava conversando com o advogado hoje que ele é bem dessa área da... Opa, perdão. Tava conversando com o advogado hoje que ele é bem dessa linha aí, da linha americana que você pode tudo, né? Eu também acho que pode tudo, mas o problema do limite é o seguinte. Você pode chegar aqui pra mim e falar que essa caneca é vermelha. Ele é um direito seu. Eu vou dizer, não, mas é amarela. O outro vai dizer que é verde. Até aí tudo bem. Isso é liberdade de expressão. Mas você já notou que o pessoal consegue... O pessoal gosta de usar liberdade de expressão pra xincalhar a vida das pessoas? Veja o que aconteceu algum tempo atrás com o Caetano Veloso. As acusações que fizeram... O Caetano foi lá e processou o pessoal porque tava certo. Ele tava certo. Porque as coisas que xingaram o Caetano Veloso foi contra ele, contra a família dele. Aí eu já não acho que é liberdade de expressão, André. Eu acho que aí quando você começa a atingir a honra pessoal, quando você entra em questões familiares, eu acho que tem que ter um limite disso tudo. Porque eu acho que o final de tudo, a gente cai numa coisa chamada civilização e convivência. O que está se matando, o que o pessoal tá achando, é que em nome da liberdade vale tudo até eliminar a capacidade de conviver. Não é bem assim. Não é bem assim, não. A vida não é bem desse jeito. Porque todo mundo que fala em liberdade de expressão... Outro dia eu tava conversando com o médico, né? Não, porque é liberdade de expressão. Ele falou, doutor, vem cá. E se alguém chegar aí e for nas redes sociais e falar que o senhor estupra as suas pacientes do consultório, o senhor vai gostar? Ah, não, não sei o que. Não, não é diferente. Se eu tá falando em liberdade de expressão plena, aí o cara pode fazer o que ele quiser. Ele fala que o senhor é isso. Então, qual é o limite de tudo, André? É o respeito. O que tá faltando hoje em dia é o respeito. Eu vejo dessa... Você vê, eu fiz... A gente tá com uma hora e pouco de live. Isso não deu a falar mal de ninguém, cara. Porque eu acho que não é assim. Eu vendo meu peixe. Eu tenho peixe pra vender. Não preciso queimar o peixe de ninguém, cara. Graças a Deus, eu tenho peixe pra caramba aqui pra vender. Então, eu acho que a vida tinha que ser assim. Eu respeito. E o que a gente tá matando hoje em dia, infelizmente, as redes sociais, elas tornaram isso uma coisa muito perverso, o que a gente tá fazendo é matar o respeito. Eu acho que o limite, o limite da lei, etc., tinha que ser o respeito. Se perdeu o respeito hoje em dia, infelizmente. Ninguém mais sabe hoje em dia debater no terreno das ideias sem perder o respeito. Essa coisa toda que o pessoal cai, é fascista, comunista, não sei o que, papapá. Eu concordo que isso aí tá completamente saturado, mas faz parte um pouco, infelizmente faz parte, e acaba sendo a regra e não a exceção, essa máquina giratória aí de disparando rótulos e assim vai empobrecendo o debate. Enquanto tá no rótulo, até vai bem. O rótulo não esquenta a cabeça, cara. Porque quem assiste lá, por exemplo, o Arte da Guerra, vê que é um canal assim, bem centrado, as ideias são conectadas, etc. Mas o problema não é esse, o problema é que a gente vê casos aí, casos horrorosos. Coisas que afrontam efetivamente a vida das pessoas. Aí não dá, né, cara? Aí não dá. Coronel, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se aproximar do Donald Trump durante os quatro anos de mandato dele e, pra ele e os filhos e, pra alguns, o ideólogo Olavo de Carvalho foi quase que um modelo de consumo patriótico, né? Se mirar nos Estados Unidos daquela forma. O falecido Olavo de Carvalho, como eu disse também, né? Em outros tempos chegou até a travar um debate com o próprio Dugin, que ficou conhecido como um debate antológico aí. Não assisti até hoje. Já o... Mas já o presidente Lula tem vocalizado muito o contrário, né? Justamente o contrário. Uma reorganização das forças geopolíticas, tentando se alijar um pouco à hegemonia americana em que o Brasil não seja apenas um puxadinho diplomático do americanismo. Qual é a sua leitura da atuação dos dois enquanto estadistas e homens de Estado, que eu sei que você, enfim, serve ao Brasil e ao governante de ocasião, a sua devoção são a eles, mas eu acho que você também se propõe a fazer uma análise de como eles têm atuado aí no tabuleiro global. Acho que isso não... A tua ex-função não te impede de talvez dar uma opinião aqui, mas... Olha, vamos falar de um e de outro. Um contraste entre os dois, né? De um e de outro. Eu acho que o Bolsonaro, na minha opinião, ele não era uma pessoa... Eu não gosto dessas peças que o pessoal coloca nele, como também não gosto dessas peças que o pessoal coloca no presidente Lula. Eu acho que o Bolsonaro, ele chegou num cargo em que talvez ele não tivesse todos os predicados necessários, teve seus problemas exatamente em função disso, porque uma presidência da república é uma coisa complicadíssima de se exercer, ainda mais com a situação que nós temos hoje aí com o STF agigantado, com o nosso congresso aí fragmentado, que você precisa negociar com o congresso. A verdade, André, é que de 10 anos pra cá nós tivemos uma diminuição dos poderes da presidência da república, esse aqui é um fato, a presidência se apequenou, né? Então, o Bolsonaro teve muitas dificuldades com isso. Agora, eu penso assim, da mesma forma que eu era contra a destruição da capacidade de governar do presidente Bolsonaro, eu sou contra a destruição da capacidade de governar do presidente Lula, porque os dois são os comandantes do navio, meu amigo. Eu tô aqui no porão, se esse navio bater, eu vou morrer afogado. A gente tem que começar a pensar assim, dessa forma. A gente tem que saber fazer oposição responsável. Eu não vou fazer uma oposição irresponsável, eu não vou querer tocar fogo no parque. Eu acho que as coisas não são assim. Eu vejo a coisa dessa forma. Agora, a gente cai naquilo que eu falei agora há pouco, né? O pessoal acha que vale tudo, que oposição é desrespeito. Você lembra aquele caso lá que fizeram, não sei se você lembra no Instagram, fizeram a cabeça do Bolsonaro e saíram chutando ela, fizeram uma cabeça e saíram chutando. Eu acho que é uma barbárie. Como eu acho uma barbárie algumas coisas que falam da primeira-dama, a Janja aí. Eu sou uma pessoa, André, por formação militar, eu sou muito formal, muito respeitoso com as pessoas. Você pode ver. Não, claro. A gente cumprimenta todo mundo, tá todo mundo muito bem. Então, eu não concebo um mundo dessa forma. Esse mundo aí de desrespeito, esse mundo negativo que a gente tem aí que ninguém presta. Acho que isso tá bem claro, mas nas ações concretas, na política externa dos dois, tem algum contraste mais flagrante pra você que você apreciava talvez mais um lado de um ou do outro no momento? Eu sou pelo mundo multipolar. Mas tem que olhar uma coisa. O governo Bolsonaro, você tem dois governos em política externa. Você tem até a gestão Ernesto Araújo, depois o Carlos França. Mudou completamente. Houve uma mudança radical. Alguma predileção entre os dois? Momentos? Ah, eu prefiro não falar de pessoas. Eu prefiro falar de ideias. Ideias, ideias. O que acontece é o seguinte. Eu acho que na segunda metade houve uma tentativa de alinhar mais o Brasil, de tornar o Brasil mais palatável aí fora. Só que também existiu uma campanha contra o Bolsonaro na Europa e nos Estados Unidos, em tanto quanto injusto. Se demonizou o Brasil. O meu medo, qual era, André? O meu medo não era a demonização do presidente Bolsonaro, porque presidente a gente troca de quatro em quatro anos. O meu medo é a demonização do Brasil. Eu penso sempre nisso. Agora, eu sou um homem de visão multipolar. Eu acho que o BRICS é o futuro. Então, nesse ponto, eu me alinho muito mais com as políticas do presidente Lula. Porque a minha visão é essa daí. Agora, eu vejo dessa forma. Nós não sabemos. A grande dúvida que a gente tem... Eu tive numa palestra do Ciro uma vez, ele falou uma coisa que é uma grande verdade. É a preocupação de muita gente aí. É se o Brasil vai conseguir trabalhar direito esse mundo multipolar. Porque a gente está entrando lá desindustrializado. É lógico. Com pouco poderio militar. Nós não somos uma potência nuclear. Enfim, é um desafio que vai caber para a geração de vocês. E vamos ver se a nossa geração vai conseguir matar no pinto e entregar. Não, eu tenho muita esperança em vocês, meu amigo. Mas a esperança... Eu tenho muita esperança em vocês, na tua geração. Eu olho assim em vocês. Eu vejo muitos jovens que vêm conversar comigo. E, na boa, vocês são uma geração melhor. Vocês vão mudar isso aqui para melhor. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre falo, como eu adotei a frase do Ariano Suassuna, que ele fala que o pessimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ele era fora de série. Fora de série. Aquele cara era fantástico. Eu gosto muito dele. Fala um pouco para a gente, coronel, se possível, do livro que você escreveu há algum tempo, As Leis de Sucesso dos Pilotos de Guerra. Quais são as duas ou três principais leis de sucesso dos pilotos de guerra e se essas leis só se aplicam ao ofício do piloto de guerra ou também para a vida como um todo, servindo de uma boa lição para quem possa estar nos assistindo agora? Vamos lá. Por que eu escrevi esse livro? Eu passei oito anos como gerente de projetos de aviação na Marina. Então, eu trabalhei com muita coisa, vi muitos projetos de jato a drone, passando por helicóptero, o que você pode pensar. E eu observava muitas coisas, porque, na verdade, ali não foram só as experiências do gerente de aviação. Foram experiências que eu tive como comandante de pelotão, como comandante de companhia, a experiência que eu tive em estado maior de batalhão, a experiência que a gente teve também no exército. E eu fui juntando tudo isso, juntando tudo isso, tudo que eu vi que deu certo ou deu errado, e eu codifiquei em acho que 220 leis, não lembro mais agora. Mas talvez uma das mais importantes, André, seja o seguinte, você nunca, na vida, trabalhando num projeto militar ou qualquer outra coisa da vida, você pode partir para a escala sem testar o conceito. Você tem que validar o conceito primeiro. Então, tudo que eu faço lá no canal, a gente faz uma experiência piloto. Se a experiência der certo, a gente amplia. Se ela não der certo, a gente vê que deu errado e faz a correção. Mas eu sempre faço isso. Uma das maiores lições que eu aprendi como gerente de projetos, eu sou piloto civil também, como piloto, foi isso aí. Você tem que testar o conceito para depois partir para a escala. E uma outra coisa que eu acho importante também, isso foi uma lição que eu tiro do oficialato. E por isso que eu falo sempre da tua geração. É que a gente chega num ponto da vida, na carreira militar, que você percebe o seguinte, que há um limite temporal e material daquilo que você pode fazer de bom, daquilo que você pode deixar. E chega uma hora que você tem que entender. Acabou. É hora de passar o bastão. É hora de passar a bola. Então, eu entendo que a gente está fazendo o que é possível. Olha, eu trabalho 14 horas por dia, cara. Isso cobra o preço em saúde. Eu procuro manter em boa forma física. Eu estou com 57 anos, cara. Não sei por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso. E o que eu queria é entender o momento de parar e poder olhar para a tua geração e falar, olha, cara, a gente fez o que a gente podia. Agora, como diz aquela música no Titã, né? Marvin, agora é só você. Eu fiz o meu melhor e o teu destino eu sei de cor. É isso. Sensacional. Como manda o mando mal aqui, então, do Fora da Bolha Coronel, a gente termina sempre com abre aspas. Eu vou trazer uma citação, uma frase que a gente pré-selecionou aqui antes. Vou ler aqui para você, para a nossa audiência que está em casa, no trabalho, no carro também. E aí eu quero a tua reação sem pestanejar, sem rodeio, sem pensar muito o que vem na sua cabeça a partir dela. Beleza? Vamos que vamos. Abre aspas, então. Abre aspas, Coronel Farenazzo. Abre aspas. Os países da América Latina não precisam criar uma civilização. Ela já foi criada pela Europa nos últimos quatro séculos. Cabe-nos assimilar essa civilização, fecha aspas. Do Eugênio Gudin, economista liberal brasileiro e ex-ministro da Fazenda. Lorota, eu vou rebater com uma do Darcy Ribeiro. O Brasil é a nova Roma. Nós somos uma civilização. Não tem nada que copiar de europeu, não. O europeu só fez guerra até hoje. Mataram 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E agora estão para matar. Já já eles matam um milhão na Ucrânia. A Europa é duas coisas. Guerra e fome. O que o europeu que tem no Brasil veio para cá fugindo da fome. A gente tem que achar o nosso próprio caminho, cara. A gente não tem que invejar o caminho de ninguém, não. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que o Brasil, eu tenho certeza disso. O Brasil é o melhor país do mundo e cabe a vocês tornar isso aqui cada vez melhor. E tem que ser o melhor para todo mundo. Eu não concordo com essa frase dele, não. É a típica submissão sexual ao europeu e latino-americano. Poderia terminar em uma nota maior. Coronel, obrigado, cara. Olha, eu boto muita fé em você, André. Ainda vou te ver. Você vai longe ainda. Vou te ver. Vamos lá. Estamos juntos. Obrigado pela presença aqui. O papo foi em alto nível. Por mim, ficava também aqui mais e mais horas. Convida de novo. Vou convidar de novo. Ficou o maior prazer. E agradecer toda a produção aqui. Hoje, agradecer a você, claro, pela audiência. Meus compatriotas e sobreviventes. Mais um Fora da Bolha para Conta. Deixa aqui nos comentários. Compartilha sem moderação o nosso conteúdo. E assim, a gente conclui mais um Fora da Bolha. Onde eu começo a conversa, mas a gente termina junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.